É em Ti, confio, é em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo Me acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Nada é impossível Nada é impossível Diga! Nada é impossível Para Ti Tens o meu mundo em Tuas mãos Creio que Tu és a cura 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 Jesus, eu preciso de ti Queridos irmãos, nós queremos agradecer A você que nos acompanha nessa tarde Telespectador, você que está conosco Neste momento de culto e adoração a esse Deus Todo-Poderoso Nós queremos que a Palavra de Deus possa chegar profundamente Na sua casa, na sua família, no seu coração e na sua vida Muito obrigado porque você está conosco nessa tarde Para louvar e adorar um Deus que é Todo-Poderoso Neste momento nós vamos estar orando pelos nossos missionários Aqueles que estão no campo, nos campos Você também que é um missionário no lugar onde você está Na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade É aí que você tem que ser um missionário E eu vou estar orando pela sua vida Pelas nossas vidas como missionários E aqueles missionários também que estão nos campos Que estão em vários lugares no nosso país No nosso mundo E também no nosso estado Aqueles que pregam a Palavra de Deus Do Deus que é maravilhoso Um Deus grande Um Deus que tem poder para fazer todas as coisas Que Ele quer Eu convido a você neste momento Que basta a sua face Feche os teus olhos Neste momento nós vamos estar orando A esse Deus Por missões Pai, no nome de Jesus Cristo Nós queremos agradecer ao Senhor Porque estamos aqui numa tarde De domingo Uma tarde, ó Deus, maravilhosa Que temos, ó Deus, o privilégio Pai, de poder estar, ó Deus, cultuando ao Senhor Obrigado, ó Deus, pela Igreja Batista da Orla Na direção do Senhor Através do Pastor Jamson Continue abençoando o teu servo Capacitando a ele, ó Deus Dando a ele cada dia mais a visão do Senhor Para este ministério Queremos neste momento, Pai, colocar os missionários Nós que somos missionários do Senhor Aqueles missionários, ó Deus, que estão nos campos Ó Deus, do nosso estado Pregando a tua palavra Unjo, ó Deus, a cada um com teu poder Dê alegria, ó Deus, no coração de cada um Na manifestação, ó Deus, da tua palavra Dê alegria, ó Deus, de pregar a tua palavra Pai, supre, ó Deus, as necessidades Ó Deus, dos teus servos Aleluia Muito obrigado, ó Deus, por todos os missionários, ó Deus Que estão fazendo a obra do Senhor Cada campo missionário que cada um foi designado Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que nós temos também De fazer missões Porque missões é do Senhor Missões, ó Deus, está no coração do Senhor E nós queremos também, ó Deus, sermos A cada dia mais usados pelo Senhor Para que possamos assim fazer missões Colocamos no altar do Senhor, ó Pai Todos os missionários Que o Senhor esteja dando a cada um Vida, saúde, ó Deus Direção e sabedoria, ó Deus Na pregação da tua palavra Oramos, ó Deus, agradecidos